Muito bom dia família, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Começando aos 40 Eu sou burlado paiva, mas se você esquecer já sabe né Pode me chamar de cabelo ou qualquer derivado de cabelo que eu também atendo na rua Família, vamos lá, o vídeo de hoje é sobre o seguinte cara, sobre condicionamento Sobre destramento né, digamos assim E eu vou contar pra vocês uma história cara, vocês sabem como é que se a destra se condiciona um elefante? Então, caso você não saiba, quando ele é pequeno Ele é colocado preso num, umas correntes ou umas cordas super grossas E preso num, num pilar que é muito pesado, então ele não consegue sair dali dois passos Ele tenta, tenta, se machuca, chega uma hora cara, não adianta ficar dando murro em ponta de faca né Ele desiste até de tentar, ele desiste irmão, pra ele já deu E depois ele pode ser amarrado cara, com pedaços de barbante, que ele não vai nem tentar sair mais Ele desistiu E galera, quantos animais também assim, as purguinhas destradas, sabe como é que eles fazem? Eles botam ali dentro de um copinho pequenininho E elas pulam, desde pequenas né Elas pulam, batem com a cabeça, não conseguem dar um pulo alto nem muito longo E elas só ficam pulando pequenininho ali E aí a partir daí começa o destramento né, enfim Então galera, o meu medo é o seguinte Que a gente esteja vivendo nesse condicionamento limitante, sacou? Essa cultura de escassez, de competitividade Que limita a gente né cara Essa parada de ter que viver pro sistema, de ter que seguir as normas, seguir as regras, seguir as tendências né É muito doido Porque se você parar pra ver cara É uma cultura de você acumular bens, de você ser alguém na vida Eu não quero ser alguém na vida, eu não quero acumular porra nenhuma Eu quero viver bem cara, ser feliz, sabe? Trabalhar o suficiente pra eu conseguir viver bem E ter bastante tempo, porque o tempo é o maior bem da vida né Então se você tem que acumular alguma coisa, acumula tempo Pra você se divertir, curtir a vida E galera, eu vou falar uma coisa Eu mesmo cara, não sou a melhor pessoa pra dar conselhos pra vocês pra guardar grana não Bom dia Porque, como eu te falei cara, se eu ganho bensão no mês No mês seguinte eu vou querer curtir cara Sacou? Eu vou querer viajar Vou trabalhar menos, porque eu tô com dinheiro E não tô aconselhando isso pra vocês não cara Mas tô falando que é bem filosofia de vida Sacou? Eu quero acumular os momentos bons Viagens, lembranças, energias boas, boas trocas Ah, é isso Sacou? E assim cara, eu acho que a sociedade impõe isso pra gente cara Porque a gente fica sempre em busca de Sabe? De estudar, depois fazer mestrado Não sei o que, arrumar um emprego Ah, estável, estabilidade Estabilidade nada cara Eu quero é curtir mesmo Quero a instabilidade Desculpa galera Se eu estiver sendo um péssimo exemplo pra vocês Mas, estou sendo honesto comigo mesmo primeiro Sacou galera? É um querendo passar por cima do outro É um querendo o cargo do outro Um querendo ganhar mais que o outro Sabe? Não me preocupo mais comigo Não tô nem aí pros outros Quer dizer, desejo bem pros outros sim Como acho que ele arrebente aí Porra, resplane Mas, pra mim eu não preciso de tudo isso não Pra mim eu tô felizão já do jeito que tá Não quero muito mais não Família, se vocês estão curtindo esse conteúdo Eu tenho feito vídeos diretos Abordando esse tipo de tema Vai aparecer um bolinho no e-mail? Se você clicar, você se inscreve Vira um cabelete oficial Podendo ser promovido em breve a Cabelo Dete Aí, é uma boa hein? E aí, vai aparecer a playlist aleatória Cabelo de ano aqui do lado direito Do lado esquerdo, algum vídeo também atemporal Reflexivo Cabelo de ano Família, o vídeo de hoje era sobre isso Espero que vocês tenham curtido E até o próximo vídeo